Fala amigo do canal Paixão por Corrida, aqui é o irmão Val Santana, que eu quero desejar para todos vocês um 2017 repleto de bênção, repleto de paz, que em 2017 todos os seus objetivos sejam alcançados, que todos os seus planos, todos os seus projetos de vida profissional, familiar, possa ser abençoado por Deus. Quero terminar esse ano de 2016 nesse lugar belíssimo aqui, com a minha família, descansando, para que em 2017 nossa corrida, tem três objetivos nesse ano, correr três maratonas, uma de São Paulo, uma de São Paulo, uma de Rio Grande do Sul e uma de Fora do Iguaçu, e correr, esse ano eu corri sete e meia maratona, esse ano eu quero correr oito, Quero correr dez provas de 10km, quero correr oito provas de sete quilômetros, vou correr também umas cinco provas de 15, de 14, e por aí. Em 2017, esse ano foram vinte e oito provas, vinte e oito medalhas, seis troféus, o objetivo do ano que vem, de 2017, é pelo menos subir em dez pódios. Um abraço, até 2017. Em 2017 nós estivemos aqui mesmo nesse mesmo lugar, para agradecer, para comemorar as vitórias. Um abraço, seu amigo e irmão Val Santana. Um abraço, seu amigo e irmão Val Santana.